O Lugar de Fé Este é o Santuário São Miguel Arcanjo Venha para as nossas comemorações do sexto aniversário Fizemos uma programação pensada em você No dia 29 de setembro teremos três santas missas votivas Às 10 horas da manhã com o Padre José Antônio Às 15 horas com o Padre Jair Claro E às 17 horas orando por cura e libertação Com o Padre Roberto Medeiros E com a presença especial do cantor Tony Alisson Sinto o teu poder fluir em mim E no dia 30 as comemorações continuam Às 8 horas da manhã Santa Missa das Famílias Com o Padre Jair Às 10 horas e 30 minutos A tão aguardada Santa Missa especial Para os ciclistas, skatistas, motociclistas e peregrinos em geral Com o Padre Roberto Medeiros E às 15 horas Santa Missa com o Padre Jefferson Fechando este dia especial Sexto aniversário do Santuário São Miguel Arcanjo O maior presente é ter você aqui conosco O maior presente é ter você aqui conosco O maior presente é ter você aqui conosco